Na rodovia LMG 710, um adolescente de 13 anos morreu preso às ferragens da cabine de um caminhão. O motorista contratado, de 43 anos, foi socorrido com ferimentos. Parte do quilômetro 1 da rodovia sentido Poté-Aladainha foi bloqueado. O caminhão transportava 12 bois para um fazendeiro da região. Dois animais morreram prensados na estrutura de madeira. O corpo de bombeiros realizou o desencarceramento do corpo da vítima fatal, do adolescente. Uma ambulância do SAMU transportou o motorista do caminhão para o Hospital São Vicente. Após os trabalhos de costume, liberou o corpo do jovem para a funerária. Guilherme Pereira de Oliveira tinha 13 anos, era filho do dono do caminhão e sempre fazia as viagens de entrega de gado acompanhando esse motorista. Em conversa com o condutor, ele disse que ao realizar uma curva no sentido à esquerda, percebeu que o gado pendeu para um lado, vindo a perder o controle do caminhão, tombando sobre a pista. Uma fatalidade, viu? De review. A questão da melhoria.